Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente, mais uma vez Luiz Santos falando aqui do canal Alto Nível na América, galera. Espero que todos vocês estejam bem. Pessoal, eu tô recebendo muitas mensagens e uma delas, uma mensagem de um jovem, um jovem angolano, né, que falou pra mim, ô Luiz, eu não aguento mais ficar aqui nesse país, porque a minha mãe ela é zunguera, né, zunguera, pra você que é brasileiro não sabe, são as mulheres angolanas que carregam produtos na cabeça pra vender, pra que consigam então sustentar os seus filhos. E aí ela perdeu toda a mercadoria porque a polícia jogou fora tudo. Então, gente, se você tem dor de cotovelo porque eu falo da política de Angola, problema é seu, problema é seu, meu. Porque eu não, não vou parar, aliás, eu não vou parar de falar sobre a política ridícula daquele país, de Angola. E sobretudo, daqueles safados, tá, demagogos, ladrões, cara de paus dos políticos angolanos. É isso mesmo, são caras de paus, são safados, é isso mesmo. Então, assim, roubam o povo, o povo não tem o que comer, mas não, assim, o porquinho que eles têm ainda, vocês roubam, estão engordando, comprando carrões, mandando seus filhos pra o exterior, seus merdas, vocês são merdas, são lixos, tá, porque um ser humano, um verdadeiro ser humano, jamais faria isso, né, contra o outro ser humano. Então, assim, pessoal, de novo, me formei em direito, conheço a lei, tudo bem que a lei brasileira é completamente diferente com a lei de Angola, mas isso não significa dizer que os direitos humanos são diferentes, são todos iguais. Tratar as pessoas com dignidade e respeito, entendeu, gente? Então, assim, tratar as pessoas com dignidade e respeito, sabe, tá, entendeu? Qualquer parte do mundo, na China, no Japão, nos Estados Unidos, etc, galera, tá? Então, assim, tô muito chateado, muito chateado por essa galera, essa polícia, né, que são, só fazem merda, a polícia angolana só faz merda. São, parece cachorros, porque quando os políticos jogam osso, eles vão correndo, né, né, correndo no osso pra poderem chupar. Quando, então, eles são, tô querendo dizer que quando eles são enviados pra fora, pra trabalhar, pra protegerem o povo, né, essa é a sua prioridade, protegerem o cidadão angolano. Não fazem isso, saem por aí espancando, né, matando, né, tirando um pouco das zungueiras mulheres angolanas guerreiras batalhadoras, né. Acredito que essa senhora voltou pra casa sem nada, perdeu toda a mercadoria e um pouco de dinheiro, e acredito que naquele dia os filhos passaram a noite sem comer, né. Tá uma desgraça, Angola tá uma desgraça, fome, tá, sede, ó, comida é algo primordial pra todo, qualquer ser humano. Água, então, já não se fala, né, gente, como pode um ser humano não ter água dentro de casa, não ter água pra beber, né. As pessoas mal conseguem permanecer do lado de fora por conta do cheiro do lixo, etc, gente, etc, toda essa merda, gente. Eu tô pé da vida, tô chateado, muito, muito, muito bravo, tô muito bravo, como dizem os brasileiros, tô puto da vida, entendeu, gente. Então, assim, de novo, se você tem dor de cotovelo, problema é seu, problema é seu, problema é seu. Ó, segura o seu cotovelo na mão aí, ó, morde, tá bom, porque eu não vou parar, jamais vou parar, ninguém vai me parar. Tá, estão tentando me calar, porque eu falo muita coisa aqui a respeito do governo de Angola, mas isso nunca vai acontecer, ninguém vai me calar. Se você que tem essa pretensão tá assistindo esse vídeo, então eu quero te dizer que você nunca vai conseguir me calar, nunca vai conseguir me calar, tá. E nem pense em fazer merda, porque antes de você fazer mesmo merda, ó, eu sempre tô um passo adiante de você, pode ter certeza disso. Tá, gente, tá, um forte abraço, tô super, super, super bravo com o relato daquele jovem, coitado, né, o cara tava até, inclusive, chorando, enfim, quando ele me ligou no WhatsApp, mandou mensagens, né, tô super triste. Gente, eu sinto muito pelo que aconteceu, mas essa, infelizmente, é a realidade de Angola, se você é brasileiro, não sabe como é que as coisas funcionam em Angola, aquele país é uma bosta, é uma merda, tá. Os políticos são uma merda, tá, são demagogos, ladrões, entendeu, são todos merda. Então, galera, é, forte abraço, até o próximo vídeo, mais uma vez, Luiz Santos, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, deixa o seu like, tá, deixa o seu comentário aí, beleza, gente? Forte abraço, então, galera, ficam com Deus, até mais. Meu caro amigo, você que perdeu, é, a sua mãe que perdeu toda a mercadoria, eu sinto muito, entre em contato comigo, se eu puder ajudar, vou ajudar pra que ela recomece o seu, a sua mercadoria, tá bom? Não vou citar o seu nome aqui, fica descansado, tá, eu não tenho muito, não sou rico, mas eu posso, com certeza, mandar alguma coisa pra você, pra que a tua mãe possa recomeçar um dinheiro pra ela, tá bom? Comprar nova mercadoria e começar a trabalhar, beleza, gente? Então, forte abraço, caramba, Luizão, que barba, né? É isso mesmo, gente, tô de jejum, tô de jejum, é isso mesmo, não vou tirar a barba até o jejum acabar. Brincadeira, gente, até mais, tchau.